Olá pessoal, vídeo de aprovação no ar e eu tenho um cliente aqui que foi negado, sim, mas você acha que ele estaria com esse sorrisão aí bonito agora ele e a Paloma e comemorando com um pleito IB2NW negado? É claro que ele reaplicou, por isso que eu convidei muito para eles virem aqui falar dessa história, ele reaplicou porque no contrato da Adfoyou existe a reaplicação e ele está aprovado, né? E aí tem tempo recorde agora também, né, Tiago? Foi, foi o primeiro protocolo, demorou mais ou menos um ano para eles, e aí teve a RFI, né, que a gente respondeu, aí até ter a decisão final demorou mais ou menos um ano e quatro meses do governo mesmo, que eles negaram, né, e aí depois a gente fez o refile e assim, não mudou muita coisa e foi praticamente o mesmo processo que a gente enviou, não enviou nenhum documento novo, acho que foi mais atualização de currículo, sabe, esse tipo de documento e a gente estava esperando só ano que vem algum tipo de decisão, né, baseado no que a gente já passou aqui. E aí veio uma surpresa agora em outubro com a aprovação do processo. Sim. Conta para o pessoal, você foi defendido como analista de crédito, conta para o pessoal o seu background profissional para as pessoas entenderem um pouquinho aí dessa sua jornada imigratória. Então, eu fiz faculdade, né, iniciei minha jornada nos Estados Unidos mesmo, jogava tênis, consegui bolsa de estudos, né, morei cinco anos nos Estados Unidos, em 2014 eu voltei para o Brasil e entrei no Itaú, uma empresa notória, né, e não só aqui, mas também no próprio Estados Unidos, principalmente na Flórida, e aí eu entrei como analista, como trainee de crédito, aí fui me desenvolvendo, me evoluindo lá dentro de casa, fiz o MBA também, né, na mesma faculdade, eu comecei a presenciar o MBA, mas quando eu voltei para os Estados Unidos eu acabei terminando online, então foi meio que um MBA híbrido, né. Voltou para o Brasil. Isso, quando eu voltei para o Brasil. E aí depois, assim, praticamente minha história toda foi no Itaú, e agora recentemente, em julho, acho que nem no protocolo está isso, nem no processo, mas eu mudei de empresa agora recentemente, foi em julho, e aí a gente ficou super surpreso aí com ela. E já vai mudar de novo agora? Sim, sim, provavelmente, provavelmente, essa é a ideia. Legal. E aí, Tiago, eu imagino que você tendo passado aqui, né, uma temporada aqui nos Estados Unidos, o coração não aguentou ficar muito tempo longe daqui, aí você buscou, então, a outra alternativa para voltar. Sim, assim, inicialmente eu queria ter ficado, né, mas como eu não consegui vestir de trabalho, e é bem mais difícil, né, a gente tem o OPTI, né, depois que se forma na faculdade, que é um ano de permissão de trabalho, mas, dadas as circunstâncias na época, eu resolvi não tentar o OPTI, eu voltei mesmo para o Brasil, e três meses depois eu já estava no Itaú, então foi super, na minha opinião, foi super assertivo, né, nesse sentido, né, principalmente por conta do visto, mas eu sempre, meu irmão, ele mora nos Estados Unidos atualmente, na Califórnia, ele conseguiu visto, uma empresa, né, nos Estados Unidos patrocinou o visto dele, então foi um visto diferente também, acho que foi o HB1, H1B, algo assim, né, e aí ele mora lá na Califórnia, e aí eu sempre tive também a vontade de voltar lá para os Estados Unidos, porque eu sei como a vida é melhor, né, a qualidade de vida, todo esse tipo, segurança, né, todo esse tipo de situação, benefício. Sim. Bom, e aí então, e como é que você encontrou a DFOIU nesse processo todo aí? Olha, sinceramente, eu não tenho muito na cabeça, mas eu acredito que foi pelo Instagram, ou pelo YouTube, talvez pelo YouTube, foi redes sociais, e aí eu procurando, ah, visto, visto, eu não sei como o EB2NW veio parar para mim, para falar a verdade, eu já tenho bastante tempo, uns três anos aí, que eu fiquei sabendo, acho que foi em 2019, que eu fiquei sabendo, aí veio a pandemia, falei, putz, agora acho que é a hora de aplicar para esse visto, que eu acho que eu tenho potencial, né, a gente fez um, uma pré-análise, né, com a DFOIU, e aí foi pelas redes sociais, pelo YouTube, vendo os vídeos, e aí depois, aí depois acabei seguindo pelo Instagram, e a gente acaba vendo aí os cases, e vocês vão compartilhando diariamente. Bom, e aí chegou a hora de montar o seu pleito imigratório, né, como é que foi para você montar esse primeiro pleito imigratório? Você já falou que o segundo foi muito parecido com o primeiro, né? E me conta um pouquinho, assim, o que você sentiu e ter recebido a negativa, como é que foi toda essa, tudo isso para você, assim? É, foi um trabalho árduo, né, da gente conseguir todos os documentos, conseguir pessoas que te indicassem, né, fizessem as recommendation letters lá, né, pessoas que às vezes precisam tomar um tempo, né, para escrever uma carta ali de recomendação para você, então foi bastante, além dos documentos, a gente, antes, né, não era casado, aí a gente se casou. Foi o empurrãozinho que faltava. Ah, olha só, olha o visto ajudando o casamento. Ajudou o casamento, porque a gente não era casado, a gente já morava junto, né, e aí foi um, foi uma boa... Uma deixa, né? Uma deixa, um bom argumento aqui para a gente se casar, principalmente na pandemia, né, o dinheiro que a gente gastou na D4U a gente economizou na festa, né, que não podia fazer festa ali de casamento, né, então foi... Olha, ainda conseguimos arranjar uma desculpa para você não fazer uma festa de casamento, hein? Sim, sim, não, foi no final, hoje foi um bom investimento, porque eu sei que quando a gente for para os Estados Unidos, né, a gente tem um trabalho lá, a gente sabe que o retorno ali faz sentido um investimento. Com certeza. Você, aqui em três meses, você recupera o investimento que você teve no visto, né, então não tem nem o que falar, e é um green card, né, a gente não está falando de um visto simples que vai expirar, é um green card. Uma residência permanente nos Estados Unidos. E aí, como é que foi receber essa negativa? Então, a negativa, na verdade, foi... Eu mesmo vi antes, acho que vocês me contrataram, que eu estava... a gente estava super ansioso, né, e aí... Eu todo dia, eu já entrava ali no site da USIS lá, já jogava meu case, meu case, aí um dia acordei assim, eu vou jogar aqui para ver como estava, e estava lá, case denied. Eu falei, pô, e agora? Agora, será que é isso mesmo, né? Será que é verdade? Será que não está errado? E foi uma... Ninguém acredita, né? E, assim, do lado mais pessoal, assim, né, acabei comprando o sonho com ele, e aquela dedicação, aulas... De inglês. De inglês, assim, sei lá, três vezes na semana, porque a gente queria, assim, que saísse o visto, desse tudo certo, já tentar entrevista, trabalho certo, e aí vem um pouco aquela frustração, né, que você cria todo um sonho na cabeça, e aí, você é negado, você fala, caramba, meu, agora tem que voltar para a realidade e viver a vida nesse que está acontecendo. E aí, nesse momento aí, acabou surgindo, vindo um bebê inesperado, inesperado não, a gente planejou, né, a gente falou, poxa, já que a gente se frustrou desse lado... Ah, vou ter um filho ali. Não, não, a gente já tem um momento, assim, um tempo, muito tempo de relacionamento, já casamos, por que não aproveitar, então, já que não vamos, né, enfim. E aí, a gente, vamos tentar, não sabe quando vem, não dá para saber nada. Às vezes, o visto poderia ser aprovado, né, ano que vem, por exemplo, né, a decisão, a gente não sabia. A gente podia ser negado, na nossa cabeça, a gente podia achar que poderia ser negado de novo, né? Sim, sim. Então, nesse meio do caminho aí, nada por acaso, olha aí, ó... Às vezes, foi graças à negação que voltou um empurrãozinho também para vir, o neném veio, graças a Deus, já estou ali com quatro meses, e é isso. Mas agora a gente vai recuperar aí tudo para voltar com gás, para estudar, e não deixar os planos anteriores falharem, assim, né, digamos. É, porque a gente fez cinco meses intensos, assim, de inglês, né, a gente estava se preparando, porque a gente estava super confiante aqui com a aprovação, né, porque a gente já tinha recebido a RFI, né, e aí a gente fez, entregou, a gente falou, putz, acho que a gente vai conseguir, né, a aprovação. E a gente fez o inglês, estava fazendo direto. Tem muita confiança na empresa, né, também. Sim. Então, pela reputação e tudo mais. E aí... A gente não consegue, né, porque, assim, o nosso objetivo é que todo mundo seja aprovado, que a gente quer que todos os clientes sejam aprovados, né? Por isso que a gente tem a reaplicação sem custo, porque a gente tenta até o final. Ah, não vai agora, vai de novo. E que bom que eu estava contando para eles no início aqui, que ele manteve o índice, né, de aprovação da DFOEU, que na reaplicação, a DFOEU não tem nenhum caso negado, é 100% de aprovação da vida toda da DFOEU. Então, a gente não tem reaplicações, casos negados. E graças a Deus, né, Tiago? Você manteve aí, assim, o nosso, né? Sim, sim. E o principal é que o refile já estava incluso no contrato. Então, se fosse, por exemplo, se fosse uma cobrança de 5 mil dólares, por exemplo, aí, putz, eu já ia pensar, mesmo já ter feito o investimento, já ia repensar, né? Porque, putz, a gente já teve uma negativa, vai investir mais, a gente não sabe se vai acontecer de fato, então, essa parte do... Mas tem gente que mesmo assim desiste, sabia? Assim, esses 1% da primeira fase que a gente tem de 29% de aprovação, tem cliente que acaba desistindo, fala, ah, acho que não é para ser, então não quero, mas olha só, né? Sim, sim. Aí, assim, o principal, a gente, no Refire, a gente não precisou, só precisou atualizar documentos. Não foi, não teve que enviar, correr atrás de algum curso, de um currículo, alguma coisa. Isso foi só atualização de documentos e enviou o mesmo processo. Isso foi mais tranquilo. É, o que eu tenho que deixar claro para o pessoal que está em casa, porque eles têm que falar, mas por que, então, eles foram aprovados? Gente, estava perfeito, tanto o primeiro pleito, quanto o segundo. Mas o agente de imigração, ele tem o poder da caneta, e se ele não entendeu ali o que o Tiago fez, ou até mesmo, se não era um bom dia para ele, a avaliação é subjetiva. Nós adoraríamos que a avaliação fosse feita até por uma máquina. Tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo, com a ponto, é aprovado. Mas, infelizmente, não. É um agente de imigração que tem ali aquela avaliação, o poder dele é muito grande. Nosso consultor, Mr. Johnson, já disse que realmente é isso mesmo, ele tem aquele poder da caneta. E se ele acordou um dia de mal humor, um papinho, não sei o que lá, quem são as vítimas? Nós, né? Todos os nossos imigrantes que estamos ali numa luta. Então, por isso que a gente foi o Tenta de Novo, e como tentou, já com outros clientes nossos que deram certo, a gente tem aí uma lista de aprovações, no meio deles tem aí o pessoal que recebeu o NOID, foi aprovado depois da NOID, ou precisou fazer uma reaplicação, como no caso do Tiago, e aí foi aprovado. E recebeu a notícia de aprovação, hein? Eu vi que você tomou um sustão, né? É, eu estava trabalhando aqui, com o Soror do lado, e aí do nada tem uma ligação aqui, no WhatsApp, e aí está lá de for you, eu falei, putz, será? Aí quando eu atendi, estava você com a bozininha, né? Falei, nossa, não acredito. Porque a gente não estava esperando, né? Vou ser bem transparente aqui. Eu deixei de seguir a de for you, porque vocês, não pela empresa, mas é porque vocês postavam todo dia, lá aprovado, 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 e a gente super ansioso aqui, né? Imagina no Instagram, a gente olhando lá todo dia, aprovado, só que o nosso não chega, ou foi recusado, por exemplo. E aí eu parei de seguir, e aí falei, ah, vamos deixar. Já voltou, né? Já voltei, já voltei. Ah, então tá bom. Se for para acontecer, vai acontecer, a gente vai receber. E aí, sendo bem transparente, eu tinha meio que esquecido, assim, sabe? Estava em outro mundo aqui, trabalhando, e ver a notícia super positiva. Porque o bebê precisava ser brasileiro, entendeu? Sim. Isso, é isso. É isso, gente. O bebê precisava ser brasileiro. Pensa nisso. Agora que tá tudo certo, família casada, com filho, agora você pode ver, entendeu, Thiago? Era essa, o jogo do universo aí. E pelo menos, quando a gente for, o bebê já vai ter alguma idade. Ele não vai ser tão recente. A idade, assim, vai um ano, mais ou menos, né? Paloma, e pra você, como é que foi? Como é que tá esse momento, assim? Como é que tá essa ansiedade? Como é que tá tudo, assim, essa mudança, assim, agora de verdade, né? Vocês estão vindo pra cá. Já tem que parar de comprar de supermercado. Demora muito pra ficha cair, assim, porque até então, era, a gente sempre tentava manter o equilíbrio de sonhar grande, e tentar manter o pé no chão caso não desse certo, né? Não era essa divisão de sonhos futuros, e aí agora demora muito pra cair a ficha e falar, caramba, não, mas agora é certo. Agora dá pra sonhar, não vou mais me frustrar, e correr atrás de tudo pra fazer o sonho se tornar o máximo realidade no sentido de tudo dar certo, né? Com o visto na mão, que é o principal, que é o que vai deixar a gente legal, e a gente conseguir emprego, tudo como a gente gostaria, planejou, planejou. Exato. E é isso, muito louco se sentir. Agora começa uma outra fase, né? Agora é uma outra etapa, mas a mais importante que eu acho que vocês passam na frente de muito imigrante que chega aqui é o green card. Quando vocês chegarem aqui, o Tiago deve ter vivido isso um pouco, essa angústia de não poder ficar, de não ter o visto certo, de não ter o green card, isso é uma angústia do imigrante que mora aqui. Vocês vão ter outros desafios, não tenham dúvida disso, né? A gente não esconde isso de ninguém, mas quanto melhor vocês estiverem preparados, mais fácil vai ser. Mas o documento que pesa muito, né, na jornada imigratória das pessoas aqui, isso vocês, depois de 45 dias aqui dentro, vai estar chegando na casa de vocês. Boa. Legal. Muito obrigada, viu? Por toda a boa. Eu vou fazer isso, então. Para quem não viu a aprovação do Tiago, eu avisando ele, pegando ele de surpresa, a gente vai colocar aqui no final para vocês. Ah, você gravou? Sim. Podemos divulgar, Tiago? Pode, pode. Gente, eu acho que só a minha parte não deve ter ficado muito legal, porque eu fiquei realmente muito em choque. Foi ótimo. É assim que a gente gosta. É assim que a gente gosta. Então, para quem não viu a aprovação do Tiago, eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar aqui, para vocês assistirem aí o susto que ele tomou, que ele não tinha. A mínima ideia... Você nem precisou falar nada também, né? Só de ver, assim, já na hora. Ele veio chorando para mim, eu estava fazendo uma reunião no trabalho, aí eu falei, o que foi? Você bateu a cabeça? O que aconteceu? Ele chorava que nem um bebê. Por que você está chorando? Você falou para ele. O que aconteceu? E ele não falava que o bispo era aprovado, eu só lá esperando, ele está assistindo ela, eu estava pensando. Eu pensei, ele não vai chorar, se ele chorou é porque a emoção realmente, assim, foi... Nossa, demais. Ai, gente, que bom. Então, para quem está em casa, olha aí a aprovação do Tiago e da Paloma. E eu volto semana que vem com mais uma aprovação. Até mais, pessoal. Obrigada, Tiago. Obrigada, Paloma. Obrigado, obrigado. Tchau, muito obrigada. Alô? Oi, Tiago. Oi. Tudo bem? Aprovado. E aí? Tchau. Parabéns. Aprovado. Com RFE mesmo assim deu tudo certo, tá vendo? Acabou de ser aprovado. Acabou de ser aprovado, parabéns viu? Agora é só se preparar pra vir pra cá, tem os próximos passos que o pessoal do pós-protocolo vai mandar pra vocês, tem um tempinho aí pra fazer os próximos passos, mas pode respirar aliviado, a RFE foi respondida com sucesso. Boa, muito obrigado. Vocês podem comemorar. Combinado. Um beijo, tchau tchau. Tchau tchau.